Hoje a live é um pouquinho diferente, uma live até especial de ele, estou aqui junto com o Marcelo Lara E vamos decidir juntos, eu, Marcelo e Chet, qual é o melhor filme da DC E não só o melhor filme da DC, vai fazer uma tier list, né, onde a gente vai colocar categorias E definir o que presta e o que não presta do DCU Aí né cara, vamos aí falar de filme bom desse universo aí tão compartilhado, né Esse universo que não tem notícias chocantes, que muda pouco, né O que é válido falar nessa live aqui, é que antes dela começar, 5 minutos atrás o Marcelo acabou de descobrir que o filme da Mulher Maravilha foi cancelado Bom, vamos começar aqui então com o filme que abre, né, o DCU, que é o filme Homem de Aço O filme que tem vergonha de dizer que é Superman, mas não tem vergonha de colocar Zack Snyder na direção, né Zack Snyder na direção, que manda bem em alguns momentos, né Manda bem, ele não entende as vezes o que da história que ele tá querendo contar, mas ele manda bem nas porradarias, assim, nos enquadramentos Superman, é bom Eu também vou concordar com o dia que é bom Bom, bom, cara Porque eu tenho que tentar lembrar também, tem duas coisas, né Uma é a visão que a gente tem hoje em dia do filme, outra coisa é a visão que a gente tinha na época do filme, né Não são coisas iguais, né Na época eu lembro de ter achado simplesmente incrível Porque ele era, tipo, aquela parada que ele ia com tudo, destruindo, rebentando Então esse era o Miguel, de 2013, que devia ter 16 anos Então ele era muito animado com essa coisa da gráfica, né Mas o Superman em si, o personagem, não tá muito bem no filme, né Falta o desenvolvimento melhor que tem no Superman clássico lá, né Que constrói melhor a origem dele, o relacionamento com a família e tudo mais Tem aquela morte horrível do pai dele, né A mãozinha, né A mãozinha Cara, eu vou concordar contigo, eu acho que o Zack Snyder nesse primeiro filme aí Ele tem os maneirismos deles ainda, né Mas pelo menos ele tá um pouco controlado E ele consegue criar cenas icônicas Pra mim, aquela cena que o Superman vai levantar o voo pela primeira vez, você lembra? É foda, não, a cena do primeiro voo é muito foda Isso é muito foda e é muito icônico, é bem filmado Então eu acho que esse filme, ele tinha bastante coração ainda Mas ele... Cara, eu tô quase indo pro ótimo porque eu ainda lembrei do vilão que eu gosto do Zod Ah, o Zod é bom Sabe o que é o bom do Zod? Não é só o personagem em si, mas a atuação Porque o ator que faz é pica Eu tô agora pensando no ótimo Tá, mas pode ser bom Vamos deixar... O chat tá falando bastante no bom aí Bom, o próximo filme que temos aqui É o filme Batman vs Superman É curioso ver como é que a DC funcionou E como é que ela acertou o universo dela, né Que ela tentou acertar o universo dela Porque enquanto a Marvel tava lançando lá em 2008 Um filme atrás do outro A DC lançou o Man of Steel Foi um sucesso, deu certo Não foi muito dinheiro, mas foi bem Não, pra início foi bom Foi um filme de início E aí foi demorar três anos pra eles lançarem um próximo filme, né Cara, assim, pra mim Ele até tem coisas, de novo, visualmente boas do Snyder ali Mas, cara, o roteiro desse filme Nossa, é muita coisa Umas tramas assim que não precisava ter O Batman ali também não curto Cara, pra mim, o Batman vs Superman original Não a reedição do Zack Snyder É ruim É ruim Esse filme é ruim Eu acho que ele é muito pedante Lembra aquilo que eu falei Que no Man of Steel O Zack Snyder tava só ensaiando Os maneirismos dele Ele tava só ali Tentando, brincando Sendo mais comedido Aqui Aqui ele falou assim Eu sou muito gostoso Aí ele vai pegar e colocar uma referência de Mágico de Oz Ele tenta ser muito inteligente E o texto do filme é muito burro, cara É muito burro Não, o principal problema, de novo, é o roteiro Não é nem o roteiro do Snyder, né Nem nome de aço Nem aqui são roteiros dele Tu tá mais pelo ruim, né Essa versão do cinema Eu tô pelo ruim Eu tô pelo ruim Eu vou colocar aqui o primeiro É No ruim No ruim, é Mas eu vou dizer uma coisa, tá, Marcelo Eu não sei se o chat vai acordar comigo Mas eu pego esse Ultimate Edition do Batman vs Superman E coloco aqui, ó Porque, assim Cara O filme ganhou horas de duração Horas não Minutos de duração Mas melhorou Cara Assim O que eu vou dizer Ele melhora pontos do anterior É isso que eu digo Que é algumas pontas mais soltas, assim Da questão da Por que que o Superman fica tão obcecado pelo Batman E também alguns mistérios Daquela trama menos interessante do Superman sendo incriminado Mas Mas por isso É comparando com a versão do cinema, né Aí eu acho que ele fica pelo menos medíocre Olha, o chat me jogou pra medíocre Eu preferia ficar no ruim aqui E o Marcelo também acha que é medíocre A maioria venceu, então O Batman vs Superman É medíocre Medíocre O engraçado do Esquadrão Suicida Que é o próximo que tem aqui É que ele é um lixo E tu não precisa pensar muito, né Não precisa muito pra botar em lixo Mas aí eu gostaria de fazer um exercício maior aqui Com o pessoal que tá nesse chat De tentar entender O que que foi acontecer Porque, tipo, em 2015 Eu acho que quando saiu o primeiro trailer desse filme Cara, o trailer Enganou muito, né, Marcelo? Enganou, enganou demais Na época eu achava Eu tinha um chute Que eu achava que o Coringa do Jair de Leto ia ser bom Tu achava? Eu tinha esse Eu achava Eu comprei a ideia Cara, quando eu vi o trailer do filme O Jair de Leto eu nunca gostei, tá? Mas nesse filme Eu confiei nele Porque no trailer apareceu legal, velho Eu pensei Bom, eles já fizeram muitas coisas diferentes com o Coringa, né Se isso aqui ficar diferente Ficar legal Talvez fique bom E o Queen Eu não vou mentir O Queen me pega Mas assim, cara O filme ele é A direção é terrível A história é terrível Ele foi todo picotado, né Tem os papos também do diretor lá De montar o filme dele Eu acho que, tipo Esse filme ele foi bem danificado Mas eu tenho a impressão Que não melhora muito Talvez ele ficaria no ruim Mas acho que eu não tenho como salvar Esse filme ele é ruim De qualquer jeito E é curioso o que tu falou, né Porque o primeiro trailer Ele tem essa música do Queen Mas o lettering É bem curioso Tu vê como ele vai mudando No primeiro trailer O lettering é mais escuro Com poucas cores e tal É E aí com o passar dos trailers O lettering foi ficando Cada vez mais colorido E eu acho que Esse colorido Não foi só na parte visual Mas também foi na parte do roteiro, sabe Pois é Mas resultou num filme todo picotado E, sei lá Com o pistoleiro lá do Will Smith Ganhando tempo de tela, né Com a Arlequina Que foi a única coisa Que salvou desse filme E o filme tem esse sentimento De unidade De, tipo, familiar, né Ai Somos uma família, né Cara, isso é muito ruim, cara É muito ruim Bom, o próximo filme que temos aqui É o filme Mulher Maravilha Fácil Ótimo Que isso, meu filho Calma Bom, Marcelo Assim, eu não sei se tu concorda comigo Mas um filme, geralmente Ele é dividido em três núcleos, né A parte inicial A parte do meio E a conclusão, entendeu O começo dele é muito bom Eu gosto bastante Universo, emíscara, passado da Mulher Maravilha A Gal Gadot Não é boa atriz Ela é muito má atriz Se você tá discordando de mim Eu vou só falar uma coisa pra você Que você vai lembrar que ela é má atriz Calé, não Não, ela não é Não, eu até nem defendo isso Mas é que a história é tão boa E como ela faz a interação lá Com o lance da galera Depois que ela conhece Na Primeira Guerra Mundial É muito bom, cara Eu acho que compensa E assim, cara Não dá pra esquecer que no segundo ato ali Tem a maior cena de quadrinhos Desse século Que é a da Terra de Ninguém Essa cena É Só essa cena É ótima É ótimo Pode botar no ótimo ali Pode botar Eu vou botar no ótimo Mas eu quero Não, não Tô botando no bom Opa, desculpa Eu quero continuar aqui falando Que essa cena é muito foda Eu acho maravilhosa Mas a gente não pode Esquecer que no final do filme Ela enfrenta Sim, no final O Aécio Neves Transformado E aí, cara É complicado Aí, pensa Pensa eu e Marcelinho, né Animados com Mulher Maravilha, né Ah, mas aí o Bachelor Superman não foi tão bom Mas pelo menos dá pra lembrar do que ele que era bom Mulher Maravilha, né Então Ah, o Zack Snyder vai dirigir isso aqui Hum, ele saiu do projeto Colocaram o Joss Whedon Mas ele fez zingadores E aí, lança O Liga da Justiça O que aconteceu, Marcelo E assim, eu vou te dizer que Hoje é fácil Pela questão do Joss Whedon Tudo pessoal dele e tudo mais Mas assim, na época Cara, ninguém botou esse lixo todo Que esse filme era E assim, eu Já vou dar a minha classificação Eu acho que ele é um filme medíocre Não é nem no ruim Porque eu acho que ele é um filme Que ele faz o arroz e feijão bem, sabe Apresenta os personagens Tem as cenas engraçadas Cenas de ação O vilão é uma merda É uma merda Mas, tipo Outros filmes são assim também, sabe Mas eu acho que ele é um filme medíocre Mas eu acho que ele vai um pouco mais Abaixo do medíocre, Marcelo Porque ele pega personagens Que teriam um tipo de característica Entre eles Que já foram desenvolvidos no passado Ou em outras obras E meio que ignora isso Pra fazer a historinha daquele filme Do nada Sim, sim O Ezra Miller, o Flash Tipo, ele é engraçado Mas é o livro cômico Mas é o livro cômico Mas ele parece retardado no filme, Marcelo Eu não sei Acho que eu já vi livros cômicos muito piores Dá um exemplo, Marcelo Dá um exemplo Ah, tem três anos O filme da Marvel Usa ali do cômico, né Lembrando que Batman vs Superman Ela lançou em 2016 O Degadar X em 2017 Foi um aninho depois E durante Sei lá quantos anos O Zack Snyder Falava que ele tinha Uma versão melhor do filme Todo dia essa porra De Snyder cut, velho E aí por muito tempo Todo mundo achou que era Blá, blá, blá Eu achei que fosse Blá, blá, blá E de fato foi, tá Porque a minha teoria A minha teoria é o seguinte Não, calma, Marcelo Vou desenvolver ela aqui, Marcelo Calma Ele tinha algo melhor pra mostrar? Ele tinha Com certeza ele tinha Mas era O que ele lançou Era a versão que ele tinha pra lançar? Tu acha que Agora no corte final? O corte final O Snyder cut É o que ele tinha realizado Lá em 2016 Quando ele tava fazendo o filme? É, ele adicionou umas coisas a mais Mas o grosso O total do filme sim Ele adicionou Acho que Ele adicionou só aquelas coisas Do pesadelo Que ele filmou na casa dele lá Eu tenho Assim É teoria da conspiração Mas não tem como Miguel Aquilo Ele pegou só o que tá filmado O que é novo É só o que ele filmou lá no galpão dele Não, mas por exemplo O Martian lá Sim, isso foi filmado Isso foi filmado lá no galpão dele Então Mas isso aí Isso não devia estar no projeto original Ele pegou Não, mas isso é Mas isso é dois minutos Do filme de quatro horas, Miguel Mas eu acho que É um conceito que ele colocou E estraga a cena original Do filme pra mim Eu também acho Deixa pior E é uma coisa que ele colocou depois Mas não é É que eu acho que é bizarro Quando as pessoas falam assim Todo filme que ele lançou De quatro horas Ele já tinha escrito Eu acho que não Eu acho que algumas coisas não É que ele tinha que finalizar Efeitos do que já tava pronto Agora Tipo, de filmar Ele botou Cinco minutos de cena a mais, cara Põe no bom de uma vez aí Snyder Cut Snyder Cut é bom Vamos botar no bom Eu vou botar no bom Snyder Cut é bom Eu acho que vai ter muita gente aqui No chat Querendo falar assim Ai, ótimo E aí eu discordo veementemente Esse filme não é ótimo Esse filme é bom Ele é melhor Mas ótimo não Não fode Vai tomando com vocês O Snyder e a Warner Tudo junto, velho Agora vem Aquaman O esplendor O esplendor visual É ótimo, né, gente Olha Miguel Não é ótimo Não, não Tá, tá É bom É bom O Aquaman Concordo com o Marcelo Diferente do que muitas pessoas Acham que eu vou falar aqui Que é um filme lixo e ruim Não acho ruim Não acho lixo Não acho medíocre Eu acho o filme bem executado Eu acho que é muito aquilo que o Marcelo Tá falando sobre o Liga da Justiça Pra mim Se aplica ao Aquaman Que é um filme muito bem executado Esse filme Ele tem uma coisa Que é muito curiosa, tá Tu não vai botar a cena do Pitbull Calma, Marcelo Então põe a batalha final, porra Tu nem sabe que eu vou botar Tu nem sabe que eu vou botar Põe a batalha final foda lá Calma, Marcelo Calma Tu nem sabe que eu vou botar Põe Põe a cena da rainha lá Lutando na Naquela casa lá do Aquaman Que ele vive Que é mil vezes melhor Qualquer cena de luta da Marvel Coloca a cena de luta Marcelo, calma Ah, tá louco Vai se foder Põe ali a beginning Queen atlanta Ali ó Vamos ver Vamos ver Olha o James Primeiro olha assim ó Não, James Cinema Cinema Adentos aqui Adentos aqui O James Wan O que esse filho da puta dirige Não é brincadeira Ele é foda Ele é pica Ele é muito bom É agora hein Nossa Calma Que brega Que brega Marcelo Você é muito brega Calma, cara Marcelo A cena é boa Mas isso aqui não é brega Marcelo Isso aqui não é brega Ó Não, vai pra luta aí Não é ali, caralho Agora, ó Isso é foda Meu Deus Meu Deus Nossa 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 Olha essa direção É Olha Olha É, tem uns bonecos Mas é foda É muito bem dirigido Mas é brega Esse filme é muito brega Marcelo Esse filme é muito brega Às vezes tem que ter um filme brega Miguel Tem que ter um filmezinho brega Às vezes o pessoal quer Olha É, a minha vontade É de colocar no Medioc Mas não é É um filme bem Só pelo traje do Aquaman Vamos fechar em bom, gente Vamos fechar em bom Vamos no bom Todo mundo está ganhando E agora vem um dos meus caras Dos meus preferidos da DC Eu falei Shazam Outro filme bom Outro filme bom Filme despretencioso Bem bobo É um pouco brega Mas diferente do Aquaman Diferente do Aquaman Sabe que é brega Sabe que é brega Admite que é brega Faz piada com a breguice Tem as piadinhas Esse filme tem piadinha Esse filme aqui Esse aqui você pode falar claramente Que ele é um filme Da Marvel na DC, né Assim, não estou falando Isso do jeito ruim Falando do jeito bom Cara, eu acho que é ter um filme coração É ter um bom elenco Assim, eu gostei de ter Ter visto ele, sabe Dito isso Shazam é um filme bom, hein Pô, mais um filme bom do MCU Mais um filme bom do MCU, né Agora a gente vai para um filme Divisivo Para muitos Ele é um filme muito bom Beira o ótimo Para outros Ele é um filme Medíocre Que é Aves de Rapina Só pela direção do filme Tá louco, cara Porque as vezes o pessoal fica pedindo Pô, eu queria um filme mais diferente O filme Não pode ser muito da fórmula Pô, esse filme do Aves de Rapina Tem toda uma fórmula ali Com narração e tal Uma parada Scorsese com Tarantino Porra, é bom demais, cara Ó, Marcelo Eu vou ser sincero contigo, tá Eu queria ter enxergado Toda essa qualidade Que tu falou Não tem Não tem a narração E ordem reversa E xingamento Não tem isso no filme Eu fui com o coração aberto, Marcelo Calma, Marcelo Calma, cara Fui com o coração abertíssimo E eu achei o trabalho da Cat Yam lá A diretora Bem bom Eu vi ela bebendo da fonte de Tarantino E Scorsese o tempo inteiro Com aqueles closes que ela dava Aqueles frames e tal Então, realmente assim Eu me diverti com o filme em vários momentos Aquela cena que a Elequina Tem na cadeia lá Na prisão E sai batendo todo mundo Uh, bom demais Uma cena que com certeza carece de lógica Bom, mas é filme de herói também Não dá pra levar em consideração lógica, né Tem que... Exatamente Dito isso Eu acho que eu posso colocar em bom Jamais em ótimo Jamais em ótimo Eu botaria Pra mim ele tá no ótimo Mas... Eu acho que ele tem muito Da questão do marketing do título, né Do Aves de Rapina A emancipação e tudo mais Eu acho que eles mudaram muito O nome do filme, Marcelo É Aves de Rapina É a fantabulosa emancipação Emancipação Ah, vai pro diabo Não, faz sentido pelo arco dela no filme Sabe que ela tá se emancipando Mas tu bota esse nome Deixa eu ver uma coisa aqui É... Birds of Prey e MDB Seis É, seis é bom já Não, pera aí Isso é MDB, cara Isso é MDB, pelo amor de Deus Isso aí não é parâmetro Você... Olha aí Como é que filme ruim Pera aí, Marcelo Pera aí, Marcelo Pode tomar seu cú, Marcelo Se tu acha que o Rotetão mais MDB não é parâmetro Daí porque aqui é possível Que até é parâmetro Quê? Você não já citado esses campeonatos Se eu já achasse a sorte Cara, olha qualquer coisa Esse filme é bom, cara A direção é boa desse filme Eu não sei quem é que fala Que esse filme é ruim Eu vou colocar em bom É... Desculpa É bom Vamos agora para Mulher Maravilha 1984 Ah, esse é divisivo Ó, o Maurício Se vocês contaram na live É... Ele tá aqui só pra criar xixis, né? Xixis na live Ele gosta de polemizar Ele tem um hate Exagerado Esse filme Ah, Marcelo Se tu defende esse filme aqui A gente vai fechar essa live agora, Marcelo Não, mas É que assim Esse filme Ele tem... Ele tem... Lixo Lixo Não é lixo Não, 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 não Não é lixo, não Como é que tá no nível do Esquadrão Suicida, cara? Defende, mano Defende, Marcelo Por que que tu acha que ele... Todo mundo do roteiro O que que tu gosta dele? Não, é que muita gente pega muito mais no roteiro Não faz muito sentido Aquela coisa dos desejos Da pedra e tudo mais Sendo que é um filme de quadrinhos Eu não acho tão exagerado assim Tá, Marcelo Ele tem momentos muito ruins Só uma coisa Se tudo é possível Nada é possível Esse negócio de dar desculpa Porque é quadrinho, então pode É besta daí, Marcelo Eu acho que ele é um filme ruim Ele não chega a ser medíocre Tu falou que ele é bem executado em algumas coisas Eu acho que esse filme ele carece em tudo que ele faz E principalmente ele é uma involução comparada ao filme da... Ao ótimo filme da Mulher Maravilha Não, ele é inferior à Mulher Maravilha Mas é muito inferior, Marcelo É muito inferior Eu gosto do vilão do Pedro Pascal Eu acho legal as motivações dele É, o vilão do Pedro Pascal Nesse filme do Mulher Maravilha 84 Eu acho que ele é bom Ele é bem executado e tal Ele é bem atuado E ele faz sentido O Pedro Pascal tá feio nesse filme O que eu acho um pecado fazer com ele Mas assim, eu acho que ele é um filme A galera pega mais pesado que deveria Sabe? Embora ele tem uma mensagem muito bonita No final também Qual que é a mensagem, Marcelo? Mensagem bonita Mensagem lá do laço Lá que ela tá falando Cara, o Marcelo, cara Se o Marcelo não tá ganhando o salário Eu tô como advogado da DC Eu sou louco, eu sou maluco Não, mas eu tô criticando coisas Tá, mas é que tu tá fazendo Tu tá querendo colocar ele no Medíocre Ou bom, Marcelo? Não, não Eu acho que ele fica É que não deixar É que no começo você já falou no lixo Eu teria botado no Medíocre Mas pode ser não ruim Pode ser Olha o visual dele, mano É muito da hora Não, e a estética é legal Olha a estética oitentista É o filme bem feito É um filme bem feito, cara Aí ela vai lá E olha a garotinha É uma cena bem Superman É bem patético, assim, né? Mas, cara, você tá vendo O filme de herói, velho Ah, Marcelo, bota o teu cu Tu vai falar que o filme do Caberno das Tréus é bobo Mas são vibes diferentes Mas é vibes diferente, cara Não precisa ser um filme trevoso, velho Não pode ser bobo e ruim Não, mas eu acho que é um bobo legal Ah, mas eu não acho que isso aqui é bobo legal Porque isso aí é muito ruim Ah, vai ver teu filme de herói E teu adultão, vai lá É muito quebra de tom Do que tava estabelecido no primeiro filme, cara Ah, tá muito adulto Muito adulto Ah, não é tão ruim assim Pô, cara, tá louco É que a galera já vai pro lixo, né? O hate é fácil hoje em dia Tá louco Eu acho que eu vou botar no bom, chat O que vocês acham? Não, não, vai pro medíocre, então Vai pro medíocre Chat, medíocre ou ruim, chat? Medíocre, galera Vocês viram que eu tive que sofrer Eu tive que ficar puto aqui, cara O chat não deixou O chat tá botando lixo aqui Tá botando... Ah Vamos ficar no ruim É que o ódio sempre ganha, né, cara O ódio sempre ganha Bom, o próximo... Aê, caralho Aí sim Aí é fácil Aí é fácil Esquadrão Suicida Ah, Esquadrão Suicida É aquele horrível Não, é o Esquadrão Suicida Excelente É excelente pica É que pra mim, assim, ó Ele é um filme nota 9 9 pra cima já é excelente pica pra mim, né? Cara, sabe o que eu acho muito massa desse filme? É que eu vi, primeiramente, ele contigo no cinema, né? E que ele consegue evoluir em todos os quesitos Que o primeiro Esquadrão Suicida tinha Esse filme, ele é superior em tudo Quando tu compara com o primeiro Esquadrão Suicida E assim, cara Esquadrão Suicida é a sangue, é a drama, é a comédia, é a ação Sabe o que eu vejo muita gente falando? Que o James Gunn, ele é bobo, né? Que o James Gunn, ele não sabe fazer cinema sério Que tudo pra ele vira piada Mas ele consegue criar aquela merda Que o outro filme tenta De um sentimento familiar Essa parada que une a galera, né? O James Gunn é muito bom em misturar o drama Mas ao mesmo tempo um drama cômico, né? E tipo, não, eu sei dizer que assim Ele não consegue meio que desvincular Tipo, ele sempre tem que ter humor Isso é, tipo, é a regra do James Gunn Mas quando ele faz o drama bem, ele faz bem feito Homem e Bolinha, porra O Homem e Bolinha é foda E as piadas envolvendo o Homem e Bolinha Ah, e é muito bom ter o Starro lá no final Pô, com os mini-starrinhos na cabeça No rosto dos caras Vai, eu acho que o final desse filme é muito bonito, cara Envolvendo a caça de rato e tal Envolvendo também o lance de ser dispensáveis E eles serem filhos da puta E eles falam, tá, a gente é filho da puta Mas já que a gente já tá aqui mesmo, né? Cara, esse filme é muito foda mesmo Não tem, não tem Agora, a gente vai pra uma parada Que eu quero, tipo, fazer uma pergunta, Marcelo Caralho! Não precisa falar nada, cara Não precisa falar nada Pra mim isso aqui, ó, é excelente Na frente de Esquadrão Suicida Pra mim, se Esquadrão Suicida é 9 Peacemaker pra mim é 10 Eu não vejo defeito Pra mim, assim, eu sei que é muito de fã e tal Do cara gostar Mas até como construção de personagem e tal Eu acho 10 de 10 Porque, tipo, é comédia É atuação É passado do personagem É aquela parada que ele coloca lá no início Depois ele resgata no final O secundário que poderia ser esquecido E tu fala, ah, que personagem chato Tu gosta dele também Quem não viu essa série? Maluco, né? Pô, essa série é perfeita, cara Nossa, eu amo, cara Como eu amo essa série, velho De novo, ele mescla muito bem o drama E a comédia Ele também faz muito comentário Se a galera acha que Aves de Rapina é lacração Peacemaker, então, nossa É o ápice, né? Peacemaker, gente Não, ele zoa muita gente Que talvez assista a Peacemaker, tá? É, ele faz piadas com os nerdolas, né? Isso aí tem muita gente que não gosta Mas ele não faz daquele jeito Preguiçoso e metalinguístico Que o Chihook foi fazer, né? Aí você fala assim Ah, mas é comédia boba Cara, o cara consegue fazer um monte de piada Escrachada pra cacete E passar um subtexto incrível Que é o lance da contribuição dos negros Pra cultura americana como um todo Cara, isso é muito genial, velho Eu amo essa série Pra mim é a melhor coisa do DCU Com facilidade Mas agora a gente vai Pro supra-sumo A gente vai praquilo que Escracha na cara de todo mundo A mediocridade Bom, eu vou Eu vou parafrasear Um grande sábio Assisti Adão Negro Lacração zero Tem sangue Ação do início ao fim Nota 9.5 Cara, esse filme Pelo amor de Deus Ele é um cocô Esse filme Ele é Nossa, cara Como eu odeio esse filme Talvez ele não seja tão ruim Quanto eu odeio esse filme Aí eu queria que falo Pô, Mulher Maravilha 84 Consigo ver coisas boas Bastante Agora o Adão Negro Tem que me esforçar Pra achar um monte de coisa boa Assim, como que eu poderia dizer assim Ele é um filme Ele é aquele filme De gênero de quadrinho Anos 2000 Quando o pessoal ainda não levava muito a sério O que poderia fazer no filme de quadrinho Então ele tem um roteiro bem raso Ele tem o mínimo que tu pode De desenvolvimento de personagem Ele não chega a ofender Porque ele faz O tipo básico Eu acho que pro consumidor padrão Ele não ofende No geral Pode ser Ele é um filme que funciona Eu acho Bem de verdade Bem de verdade Se fosse levar aqui os direções Só o público comum desse filme Ele estaria aqui Mediocre Ele é o filme que Não tem nada Que chama muita atenção Ele executa as paradas De maneira mais ou menos bem Ali e aqui 60% de ação Piada ruim Mas quando eu lembro Do menino do skate Metendo a xereca Aqui ó Olha, eu já vou puxar aqui pra rua Dito isso Acho que terminamos aqui O nosso Nossa tier list Por incrível que pareça O saldo é positivo Porque temos Tem alguns roubados ali né Tem alguns roubados aí Mas a gente A gente entende Por mim Eu teria colocado Ave de rapina Talvez em medíocre E que mais O aquamé Tu ia deixar também no bom Ou não Vai botar em medíocre Eu te conheço A minha vontade É de fazer isso aqui ó A minha vontade É fazer isso Eu juro Eu juro por Deus Mas olha Eu vou ceder a live E vou botar aqui Tá Sabe Mas tu sabe que é bom Cara Tu deu nota 7 No PeeWee Não Tem 6 e meio Porra Tomar no cu Vocês nem dormem Vocês ficam O dia inteiro Mamando o ovo Do Zeca Splinter Irmão Visionário é meu pau Recebendo um salário Essa porra De diretor afundado Aí Fudido Porra Grava a porra Dos filmes Bota um monte De filtro de Instagram Filho da porra